Olá pessoal, uma mudança de sistema aqui, então vamos tentar desse jeito. A prova foi difícil, foram muitos textos e teve uma parte da peça do Hamlet que era bem inesperado. Foram dois blocos de perguntas aí, mas eu acho que tem um recurso aí nessas perguntas, mas eu vou revisar a prova toda. Pergunta 35, eu estou usando tipo A da tarde, então eu vou falar do texto, se eu conseguir lembrar. Esse aqui, esse texto é sobre os holandeses e como eles se viam ou não se viam através da pintura. Então, aqui está o bloco de perguntas e toda vez que eu falo de vocabulário, não vou voltar ao texto. Mas quando eu falo de compreensão de texto, eu vou voltar ao texto. Então, por exemplo, na linha pergunta 1, In line 21, the word fancy could be replaced with whim without changing the meaning of the sentence. Sede correto, sim, fancy and whim funcionam como capricho ou desejo meu particular. Então, sede correto porque são sinônimos neste contexto. Número 2, Dutch paintings depicting noble and common people alongside in the winter, reflected the consciously invented vision of how the possessing glasses wished life in the Netherlands to be. Pergunta complicada e eu vou até o texto. A pergunta está aí em cima. Primeiro, para achar a questão de pinturas, teria que conhecer a palavra winterscape, que está na linha 21 do texto, 28 do texto. Everkamp é um pintor holandês e winterscape vem da palavra landscape, que talvez vocês conheçam até do Word, se você coloca a página virada horizontal. Landscape é paisagem e winterscape é paisagem do inverno. Então, uma paisagem desse cara, do inverno, é basicamente uma pintura do inverno do Everkamp. Então, temos a nossa pintura aí. Isso pode ter enganado muitas pessoas porque estavam procurando a palavra paintings ou alguma coisa mais fácil de entender de paintings e é a única palavra no texto que fala realmente de paintings. O resto fala de cultura e tal. A pergunta fala sobre noble and common people. No texto 28 ele fala gentlefolk, que são os nobres. eles escrevem alongside rustics and sober burgers. Então, são palavras que falam dos pobres, os menos elitizados. Então, nós temos pinturas com noble people and common people, sim. E refletiu this consciously invented vision. Não sei se refletiu esse consciously invented vision, porque na linha 29, para 30, ele fala assim, is an ideal, no doubt, but not so far, very far from the truth. Not so very far from the truth. Se não é tão longe da verdade, não precisava dessa visão inventada consciente. Se é quase isso mesmo, então ele não está passando uma imagem de como a elite ou as classes que possuam tudo querem que a vida seja. Ele, na verdade, está passando uma imagem de quase a verdade. Portanto, é de errado. Difícil essa aí, né? Porque no início do texto ele fala sobre essa questão da possibilidade de ser uma visão inventada conscientemente. Mas aqui embaixo ele fala assim, na verdade, era mais ou menos isso mesmo. É bonito, é idílico, né? É bonito, é o ideal. Sim, mas na verdade era quase isso. E é reforçado no final do texto quando falam que eles se juntam na mesma tribo. Mesma tribo. Número 3. In line 34, the word allegiance could be replaced with loyalty without changing the meaning of the sentence. Seja correto, porque allegiance é literalmente um sinônimo de loyalty, né? Allegiance, os americanos usam quando colocam mão no peito e fazem I pledge allegiance to the flag. Eu juro minha aliança, ou minha lealdade, fialdade à bandeira. Então, seja correto. Número 4. The text argues that the artistic expressions associated with Dutch culture would have been a transient phenomenon had it not been embraced by the non-elite Dutch people. Sede correto. Aqui na linha 19, fala assim, ou desculpa, linha 20. But it would have been ephemeral. Teria sido efêmero. Quer dizer, transiente. Uma coisa passageira, né? Had it been just the self-serving fantasy. Se fosse somente esse desejo, esse capricho egoísta de alguns intelectuais humanistas e grandees são bons vivants, né? Então, sede correto, porque eles falam. Teria sido efêmero. Teria sido passageiro. Se fosse só para esses. Mas, foi abraçado por todos esses intelectuais e os bons vivants. Sede correto. Aqui está o bloco de perguntas número 36. Eu vou isolar a primeira pergunta aqui. The feeling that Dutch, of all social conditions, were part of a common group, whose experience was expressed by a common culture, was compromised by the participation in war and by the burden of taxes imposed by the Dutch government. É de errado. Olha aqui, linha 33. Of course, it didn't do them any harm either. Então, não foi comprometido, não machucou de forma alguma. Daí ele fala assim, houve uma prova de lealdade, sacrifício mesmo com a guerra, mesmo com os impostos enormes, mesmo com os alarmes pereniais e ansiedades em relação à diplomacia. Eles acreditam que eles eram uma tribo junto, firme, comum. Portanto, é de errado. Número 2, não vou voltar para o texto. In line 9, the expression propertyed nation refers to the sovereignty of the Dutch nation. Não fala de soberania, fala sobre quem é o dono. Property of the nation, quer dizer, as terras ou os terrenos, se quiser, eram possuídos pela elite, né? As pessoas com dinheiro. Então, fala da nombreza ser uma... são os possuidores, né? Não fala da soberania. Número 3, the text admits, eu acho que tem essa aqui, the text admits that Dutch culture understood as collective ways of seeing themselves in the world beyond, lines 5 and 6, was a conscious invention. Uma pergunta boba, né? Então, porque realmente fala com essas próprias palavras. Olha, linha 7 e 8, we're not a spontaneous generation, but a conscious invention. Então, ele usa as mesmas palavras. É uma pergunta meio boba. Eu acho que foi colocado para despistar, né? Você fala, não pode ser, não é possível que essa pergunta seja tão fácil. Deve ter uma pegadinha. Então, a ideia é mais ou menos isso, eu acho. Então, é, nesse caso, ser de correto. Número 4, although conceived by a few local, conceived, sorry, although conceived by a few local intellects and elite members, Dutch culture exerted an appeal over the rest of the country because the latter saw themselves reflected by those artistic expressions. E, sim, mais uma vez, a gente volta para aquela última parte do texto em que eles acreditavam que eles eram mesmo a tribo em comum. Realmente, essas pinturas demonstravam o que era quase que a verdade. Sede correto. Vamos lá para 37. 37 é o texto sobre a diplomacia nos Estados Unidos e a questão de ser, as questões diplomáticas serem passadas pelo Congresso e tudo mais, né? Então, vamos lá. Número 1. É de errado. Ele não fala de representar os interesses do governo. Ele fala que há limitações colocadas nos embaixadores, na representação dos embaixadores. Não fala que eles são restringidos a representar somente o governo federal. Na verdade, eles representam todo o Congresso e o Congresso é feito não só de governo federal, feito de oposição, feito de vários interesses. Então, não é somente o governo federal. Ele representa toda a estrutura que representa o país. É de errado. Número 2. Sede correto. Aqui no texto 29. For example, because of the constitutional requirement, porque tem o mandato constitucional, that treaties be ratified by the Senate, que os tratados sejam ratificados pelo Senado, o chief executive, o executive, o presidente, has never been able to negotiate the text, nunca foi capaz de negociar um texto de um tratado, sem, without confessing that the other party, sem admitir que o outro partido could not rely on the wording, unless and until it had passed muster in the Senate. Então, outra parte, outro país, provavelmente, não pode acreditar na redação, a não ser e até já foi avaliado e aprovado pelo Senado. Pass muster é a ideia de ser avaliado como correto ou aceitável. Então, essa pergunta era sobre esse pass muster, a expressão to pass muster. ser avaliado e aprovado, né? Portanto, nesse caso, sede correto. E a ratificação não precisa vir logo depois do tratado ser produzido, pode vir bem depois. Número 3. Effective diplomacy in the traditional sense. Assume that commitments made through the diplomatic process would be enforced by a single center of power, in the diplomat's own country, irrespective of any resistance from other domestic authorities. Uma pergunta poluída pra caramba, essas perguntas enormes assim, abrem muito espaço para erro, né? Então, ele usa duas partes do texto. A primeira parte é mais ou menos, se não me engano, acho que na linha 6, por aí, vou ver já já. Então, vamos lá. Diplomacia afetiva, no sentido tradicional, assumiu que compromissos assumidos ou feitos através do processo diplomático seriam cumpridos ou mandados por um centro único de poder no país daquele diplomata. independentemente de qualquer resistência de outras autoridades domésticos. Então, duas partes do texto. A primeira parte é essa aqui em cima. Effective diplomacy, que é a diplomacia afetiva, no sentido tradicional europeu. Estava falando em nome da fonte supremo de poder em seu próprio país. e teria o apoio, seria apoiado pela autoridade em qualquer coisa que ele fale nesse nome. Daí, pula uma linha aí. Por sua vez, rested on the assumption, assumiu que um centro responsável, coerente e único de poder no país do diplomata, estava numa posição a forçar as outras autoridades dentro daquele país a fazer sua parte em cumprir aqueles compromissos feitos no processo diplomático. Portanto, sede correto, porque ele fala assim, olha, esse poder central pode forçar essas outras autoridades a fazer, a aceitar o que ele falou já. Então, sede correto. Número 4. The word acute, line 27, could be replaced with mutual without changing the meaning of the sentence. É de errado. Acute é agudo. Mutual é mútuo. Junto, em conjunto. Portanto, é de errado. Não são sinônimos de jeito nenhum. Número 38. In line 3, the sending state is the one capable of expelling foreign diplomats from its territory. Eu não vou voltar para o texto porque a sending state é quem envia. Então, os enviados. Você não pode expelir, tirar, mandar de volta se você é o país que envia. Você não pode tirar diplomatas estrangeiros. Você não tem nada a ver com isso. Quem é hosting state, ou receiving state, sim, daí tem esse poder de expelir ou tirar os diplomatas estrangeiros do seu país. Então, está acontecendo muito agora com a Rússia. Os embaixadores e diplomatas russos estão sendo expulsos de alguns países pelo hosting state, não pelo sending state. Então, nem preciso voltar para o texto nessa aqui. Linha 7. Pergunta 2, linha 7. The expression there are no constraints in their contracts means that their contracts remain regular. Eu acho que teve um problema nessa pergunta com o uso da palavra regular. Não é muito comum usar a palavra regular desse jeito. Isso me parece um pouco de infiltração do português na pergunta. Há motivo para recurso? Acho que não. Mesmo tendo essa possibilidade de infiltração de português nessa pergunta, mesmo tendo isso, dá para responder essa pergunta tranquilamente. Esse é 38, né? É sede correto. Vamos lá. There are no constraints. Não tem restrições nos contratos, significa que os contratos são regulares. Se você traduzir assim, fica mais fácil. Mas regular, em inglês, é muito mais usado para rotineiro. A ideia de rotina. Então, se não tiver restrições, significa que os contratos são rotineiros. É estranho. É estranho. Porém, se não tiver restrição, quer dizer, é um contrato meio bobo, meio normal. Nada de diferente. Portanto, podemos inferir que, se não tiver nada de estranho, nada de diferente, é comum, regular. Nesse sentido. Portanto, sede correto. Embora, acho que eles tenham usado a palavra regular de uma forma muito esquisita. Número 3. Em linhas 10 e 12, em a passagem, this is more straightforward when no formal breach of relations has taken place. More straightforward could be replaced by less complex without changing the meaning of the sentence. Sede correto, porque straightforward quer dizer simples, fácil de resolver. E complexo é complexo, o oposto. Portanto, quando se fala more straightforward, less complexo são sinônimos sede correto. Número 4. Em linhas 2, 11 e 12, a palavra breach could not be replaced by severance. Pergunta meio para pegar, né? Essas perguntas negativas são feitas para te enganar e te atrapalhar. Could not be replaced by severance in any of the situations without changing the meaning of the sentence. Na verdade, nesse texto, o breach é utilizado quase que todas as vezes, como se vê na pergunta 3, ali, na segunda linha da pergunta 3, breach of relations. A breach of relations é a ideia de cortar as relações. A forma breach of relations é cortar formalmente as relações. Severance vem do verbo sever, sever, to cut. Então, severance é a ideia de corte, né? Então, poderia sim ser trocado. Portanto, a pergunta é errada. Porque could not be replaced. Sim, podem ser trocados. Portanto, é de errado. Detesto perguntas negativas. Questão 39 é sobre o texto do Gor Vidal, sobre sua sala e também da sua opinião sobre a nostalgia. Então, vamos lá. Número 1. In the sentence, look about the room. In line 1, about is used as an adverb rather than a preposition. Pergunta muito complexa essa aí. Porque depende de muito como você vê a questão de preposição. Preposição pode ser um adverbio, sim. E depende de onde ele é relacionado. Ele é relacionado ao que vem depois ou é relacionado ao que vem antes. Neste caso, ele faz parte do verbo. Então, ele é um phrasal verb. To look about. To look about é o jeito que você olha. Você olha em todas as direções. Virando a cabeça para a direita, a esquerda, para cima, para baixo. Você olha em todos os cantos da sala. Então, o jeito de você olhar. Portanto, se o jeito de você olhar é a maneira que você olhar. A maneira é adverbial. Portanto, se de correto. Se fosse assim, he looked in the room. In the room faz parte do in the room. Então, ele faz parte da frase preposicionada. In the room, que é o adverbial de lugar. Mas a frase é preposicionada porque in não faz parte do verbo, nesse caso. Mas look about, ou about, faz parte do verbo. É uma preposição e fala da maneira. Portanto, adverbial. Número 2. In the statement, videocassettes are beginning to crowd out the books. Número 7. You can infer that tapes might outnumber books at some point. Então, aqui, pergunta sobre seu conhecimento do phrasal verb to crowd out. To crowd out é tomar lugar de. Tomar lugar de. Se você está crowding out, você está enchendo seu crowd, seu crowdiado. E está diminuindo o outro, o espaço para o outro. E aqui é sinônimo com might outnumber books. Se você está crowding out books, está crescendo o número de videocassettes. Não videocassetas, videocassettes. E diminuindo o espaço e o número de livros. Portanto, ser de correto. Número 3. Eu vou para o texto. Na verdade, ele fala ao contrário. Linha 12 e 13 e 14. For 30 anos, we were losing to communism, according to Joe. He was a romantic goose, but endearing. Por 30 anos, a gente estava perdendo para comunismo, de acordo com Joe. Mas ele era um bobo romântico, mas adorável, amável, afável. Portanto, ser de... Desculpa, ele não era likable. Ele era likable. Portanto, é de errado. Número 4. Nós temos aqui, na primeira parte do texto, ele fala Então, temos aqui que ele não preza muito pelo passado. Então, ele realmente não é nostálgico sobre o passado. Mas aqui embaixo, ele fala, na linha 22, Ele tem, na verdade, 21, né? I'm only at home in the present, and view with dislike, the numerous letters from biographers. Então, ele tem cartas de biografias, pessoas que fazem biografias. E ele tem dois pedidos para fazer uma biografia, fazer biografias, né? Uma do Alec Guinness e outra carta de Terry Southern. Então, essas cartas são dessas pessoas que querem fazer uma biografia. E, portanto, se eles querem fazer uma biografia, eles têm interesse no passado. Ele não. Então, fala que ele afirma que, diferente dele, eles não são nostálgicos. Não, ao contrário. Ele não é nostálgico e eles são. Portanto, é de errado. Número 40. Aqui está o bloco. Eu vou para o texto. Número 1. In Italian Renaissance decisively... Sorry. Italian Renaissance decisively contributed to usher in the age of European domination. Então, essa ideia de usher in é ajudar a fomentar, a incrementar, a forçar essa era de dominação europeia. E aqui, linha 4, está escrito, however, the decisive breakthrough that prefigured the age of European domination was not the Italian Renaissance, so much as the Iberian age of exploration. Bem fácil essa pergunta, porque está lá. E a pergunta fala que era, portanto, é de errado. Número 2. Então, apesar de alguns problemas com as relações na China, os portugueses conseguiram manter uma presença comercial, né? Então, aqui na primeira parte, da linha 26 a 32, você vê vários problemas com essas relações com a China. Então, aqui tem os portugueses jogaram uma mão bem fraca. Então, faz uma analogia com cartas, né? Ele tinha um desdém bem rude pelas sensibilidades locais, esse Simão. Ele construiu uma forte no túnel sem ter o consentimento dos oficiais. Enforcou um marinheiro português, violando a lei. Então, vários problemas, né? Não vou demorar muito aí. Então, a primeira parte, despite setbacks and handling relations with China, está certo. A segunda parte é essa relação comercial. Nós temos aqui dois caras que chegaram, Leonel e Simão, e eles conseguiram estabelecer um foothold. A foothold é uma posição forte, suficiente no comércio de Guangdong. Então, nós temos essas duas partes. Eles tinham outros problemas, mas os portugueses conseguiram manter alguma presença comercial. Portanto, ser de correto. Número três. O português contribuíram para lutar invadidos para os chineses chineses. É de errado. Eles não... To lure é atrair os invasores. Não, não, não. Eles não atraíram invasores. Eles lutaram ao lado dos chineses contra esses interlopers. Interlopers é um sinônimo de invasores. Então, eles lutaram ao lado dos chineses. Linha 46, 47, ele fala, olha, eram um mal menor, mal menor, e lutaram ao lado. Portanto, eles não atraíram os invasores. Eles ajudaram a combater. Portanto, é de errado. Número quatro. The expansion of the trade network designed by the Portuguese was enabled by the range of technical solutions they offered, rather than by the nature of the products. Duas partes do texto para responder aqui. Linha 17. Então, eles não tinham produto. E a pergunta fala assim, rather than by the nature of products. Sim, eles nem tinham produtos, né? Só tinham um pouco de ouro e alguns escravos. Se você pode chamar de escravo de produto. Que horrível, né? E mais tarde no texto, fala sobre a linha 21. O que eles tinham era uma série de vantagens tecnológicas que fizeram com que sua tentativa de estabelecer um comercial novo, um comércio novo e superior, uma rede de comércio superior e novo, viável. Então, eles tinham soluções. Portanto, ser de correto. Número 41. Todas essas perguntas falam sobre vocabulário. Não vou voltar ao texto. Esse texto continua falando sobre aqueles chineses e portugueses e sua relação comercial. In line 15, the word patchwork conveys the idea of a seamless system of regional markets. Patchwork é retalho. É aquele edredom feito de retalho que sua avó faz, né? Então, patchwork é a ideia de costurar todos os quadradinhos, os retalhos para construir uma coisa só, uma coisa maior. E seamless quer dizer sem costura. Um sistema sem costura, liso. Um sistema liso, fácil de fluir. Portanto, seamless é o oposto de patchwork. Neste caso, é de errado. Seamless não dá certo com patchwork, que é retalho, cheio de costuras. E seam é a junção de tecido onde tem a costura. Linha 21, the word foes could be replaced with business counterparts without changing the meaning of the sentence. É de errado. Foes é inimigo. E business counterparts são literalmente negociadores. Não são necessariamente inimigos. Podem ser, mas não é isso. É mais neutro. Foes não é neutro. É inimigo. Portanto, é de errado. Line 43, the word appreciated could be replaced with enjoyed. Neste caso, eles falam sobre apreciação dos barcos, dos navios portugueses, as caravelas, eu acho que chamavam, né? A apreciação, neste caso, não é a curtição ou a gozação. Gozação seria negativo, né? O gozar do uso desses barcos. A apreciação aqui é admirar, dar valor a esses barcos. Portanto, é de errado. Aqui, appreciate é a ideia de admirar, não curtir e gozar do uso. Linha 45, the expression the lesser evil indicates that the Portuguese were not perceived by Chinese as much of a threat as were Eastern Asian pirates. E realmente fala isso no texto. A gente viu, na pergunta 40 anterior, que fala sobre eles lutarem ao lado dos chineses. E eles eram a lesser evil than East Asian pirates. Eram um mal menor do que os piratas do Oriente. Portanto, cê de correto, porque eles were not perceived... Deixa eu ver aqui. The Portuguese were not perceived as much of a... Isso. Cê de correto. Eles não eram percebidos como uma ameaça tamanho dos piratas. Isso. Cê de correto. 42. Agora a gente entra na questão do texto do Hamlet, né? Da peça. Line 12, the word bound could be replaced by constraint without changing the meaning of the sentence. Não vou pro texto, porque fala sobre vocabulário. Já já vou pro texto na próxima, né? Mas bound é a ideia de amarrado, né? Amarrado. Ele falou de double business bound. Então, é dois problemas amarrados, restringidos. E nesse caso, é cê de correto. Bound é posterior. É um adjetivo posterior, que normalmente é um participo do passado do verbo bind. Bind. Bind é amarrar ou amarrar com corda ou com faixa, né? Essa é a ideia. Então, double business bound é a ideia de amarrado numa coisa só. Então, constrained é quando você restringe, restringe em uma coisa. É estranha essa aí, mas funciona. Se você pensa naqueles loucos, né? Os loucos no asilo. É asilo? Eu não sei se chama asilo. É um lugar dos loucos que tem a sala com um monte de almofada, né? Todas as paredes são almofadadas. E ele usa uma jaqueta de restrição. É branco que amarra as mãos. A gente chama de constraint jacket. Esse constraint jacket, a ideia de amarrar. Portanto, C de correto. Número 2, se eu vou para o texto. In line 14, the word both is used as a pronoun for the antecedent double business bound. C de correto. Porque é o único plural. Ele fala das duas coisas. My stronger guilt, linha 11. My stronger guilt defeats my strong intent. Então, é a culpa que é mais forte da minha própria intenção, que era forte também. A minha intenção era matar. E minha culpa é mais forte do que a minha intenção de matar. E como eu sou um homem amarrado com esses dois problemas. Então, aqui está o plural. A standing pause. Eu, na verdade, estou pensando. Estou pausado pensando where I shall first begin. Estou pensando o que eu devo fazer primeiro. Arrumar minha culpa ou resolver essa questão da intenção. E both neglect. Então, eu negligencio ou eu ignoro as duas coisas que é esse double business bound. Que é essas duas coisas amarradas numa coisa só. Portanto, C de correto. Difícil essa aí, né? Double business é plural. Porque business é incontável, mas double dá a ideia de pluralidade. Portanto, both se refere a isso. Número 3. Nós temos um problema com essa pergunta aqui. A resposta é E de errado. Is praying only for forgiveness? Eu acho mal feita essa pergunta. Porque realmente ele está praying only for forgiveness. É a única coisa que ele está fazendo na reza. Ficaria muito mais claro se esse only fosse colocado antes do verbo praying. He is only praying for forgiveness. Daí realmente está erradaço. Porque ele está fazendo duas coisas. Ele está rezando e ele está lutando contra a reza. Mas quando se fala, he is praying only for forgiveness. Eu acho que está certo. A única coisa que ele está rezando é o perdão. Então, há uma possibilidade de recurso aqui por causa da colocação do pray. Do only. Depois do pray. Porque a única coisa que ele está rezando é o perdão. Agora, ele está fazendo outra coisa. Então, se fosse only praying, he is only praying for forgiveness, realmente não é certo. Ele não está só rezando. Ele está lutando contra. Aqui nós temos aqui a ideia de que está pray can I not. Ele está lutando contra a reza. Daí fala, I stand in pause. Eu estou pensando. Eu estou pausado. Não estou rezando. Eu estou lutando para decidir. O que eu faço primeiro? Trata da culpa ou trata da intenção? E os dois eu vou ignorar. Então, ele está lutando contra a reza. E aqui, nessa parte do texto lá embaixo, ele fala assim, Add more engaged. Seja mais engajado, seus anjos. Me ajudam. Faça avaliação. Make essay. Faça a sua avaliação, seu julgamento. Bow stubborn knees. Dobre seus joelhos teimosos. E coração feito de cordas de aço. Então, ele está lutando contra essa questão de pedir perdão. Então, eu acho que ele está fazendo duas coisas. Acho que é um recurso difícil. Mas, o argumento seria. A colocação do only depois do pray significa que a única motivação da reza é perdão. E isso é verdade. A única motivação da reza é pedir perdão. Agora, ele está fazendo uma outra ação. Essa outra ação é lutar contra a reza. Então, eu acho que lutar contra a reza não se encaixa como rezar. É lutar contra a reza. Agora, como eu falei, acho um recurso difícil. Número 4. Um por um. Linha 30. Linha 32. The word might can be correctly replaced with the modal verb could. Sim, porque é um uso formal. Acho que toquei nisso nas aulas do 360. que might, ele é um jeito formal de falar as coisas. Might I ask a question? Might I ask a question? É a mesma coisa que could I ask a question? Mas é bem mais polido e bem britânico. E, portanto, Shakespeareano. Shakespeare usou porque ele é britânico e ele é formal. Então, might serve como um modo formal para could. Então, portanto, ser de correto. Número 2. A frase, and so am I revenged. In line 34, it refers to an action that has been fulfilled. Não. Ele não matou ainda. Ele está pressupondo. Poderia eu matar ele? Ele está rezando. Agora é o momento perfeito para matar esse cara. Então, poderia, quer dizer, que não matou. Então, essa ação não foi cumprida. Não aconteceu. Ele está pressupondo. Ele está imaginando no seu monólogo, que a gente vai falar sobre isso já já, mas ele está imaginando agora poderia ser o momento. Mas não, não foi. Ele está pressupondo ou meio adivinhando. É um monólogo de pensar alto. Então, não, não foi cumprido. É de errado. Número 3. Hamlet expresses that his father's sins were possibly forgiven by God before he was killed. O protesto. Aqui está aquele outro lá com might e ele usa would também, na linha 32, para a pergunta 2. That would be scanned. Mas não foi. Então, não aconteceu. Número 3. Essa questão de perdoar os pecados do pai é de errado. Não foi. He took my father grossly. Ele matou meu pai grosseiramente, full of bread, no momento que ele nem estava pensando religiosamente, full of bread, e não estava fazendo jejum. Ele não estava fazendo nada de religioso. Com todos os seus crimes amplamente conhecidos, amplamente espalhados. Então, os crimes foram amplamente espalhados. As flush as may. Tão visível como a primavera do may. Flush é a ideia de vermelho no rosto. É muito visível. Então, mas não fala de perdão. E na linha 41, ele fala assim, And how his audit stands, who knows, save heaven. E como a sua avaliação fica, quem sabe, a não ser o céu, o paraíso. Então, ele não foi avaliado, não foi perdoado, portanto, é de errado. E o último, que eu acho que é o problema grande dessa prova. Hamlet's speech represents the soliloquy. Soliloquy é solilóquio em português. Solilóquio. Não sei se vocês conhecem essa palavra, eu também tive que pesquisar. Eu me lembro das minhas aulas de português, de literatura brasileira, era monólogo, né? Ou pensar alto. Eu acho que são termos mais comuns. Mas solilóquio é o termo literário técnico, né? Eu acho que essa pergunta, eles colocaram como sede correta, eu acho que está errado. Tanto que, olha o que eu achei no Google, numa pesquisa de dois segundos e meio. A short analysis of Clorius, Clorius atenta para o apóstrofe depois do Clorius, quer dizer que é dele, né? É possessão aqui, né? Daí abre aspas, aspas singular, né? My offense is rank, it smells to heaven. Fecha aspas, soliloquy. É o silolóquio do Clorius, que se chama My offense is rank, it smells to heaven. Então, é conhecido como silolóquio do Clorius. E, também se quiser colocar no Google, eu até coloquei aí, você pode pausar o vídeo e dar uma olhada, Clorius, com apóstrofe S britânico, né? E é conhecido como Clorius Siloloquy. Isso, eu acho que está errado. Qual é o argumento da banca? A banca provavelmente vai argumentar que o Clorius não está fazendo silolóquio, ele está rezando, mas, na verdade, ele está lutando contra a reza, né? Então, ele não está só rezando. É um monólogo. Na peça, é um monólogo que Clorius fala, nossa, eu matei, ah, mas ele merecia mesmo, devo pedir perdão, não vou pedir perdão. Então, ele fala isso na sua parte. Então, eu acho que aqui estão dois recursos facílimos de usar como argumento que... E, realmente, a Hamlet, a parte depois do Clorius ali, é um silolóquio, 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 solilóquio, desculpa, solilóquio, monólogo do Hamlet. Mas, o texto inteiro, na verdade, são dois solilóquios. É o solilóquio do Clorius, que ele está lutando com essa questão de culpa e não pedir perdão. E o Hamlet, depois, pensando, ah, devo matar esse cara ou não? Então, assim, são dois solilóquios, dois monólogos. Não diria que Hamlet's speech represents the solilóquio. I can't remember. Estou falando português tanto que eu não consigo falar inglês. Hamlet's speech represents the solilóquio. Eu acho que é muito desonesto essa pergunta, porque the, não, the solilóquio, the, S-O, é do Clorius e o outro do Hamlet. São dois, se você quer argumentar isso, são dois. O solilóquio do Clorius, que ele luta com culpa, e o solilóquio do Hamlet, que ele luta com essa questão de devo matar agora ou mato mais tarde. Portanto, minha análise, gente. Espero que tenha ajudado. Nós veremos logo mais.